E aí galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! É isso aí! Eu sou o Renato Moreira, RM, e vou ser sempre bem-vindo nesse canal abençoado por Cristo Jesus! Querido, hoje eu estou aqui na direção de uma roça, ali com meu tio lá na frente, né? Eu estou aqui, vou virar a câmera pra vocês rapidinho, só pra mostrar, né? Aqui, graças a Deus! Seja bem-vindo, meu querido, bem-vindo a você! É isso aí, estou com essa roupa aqui abençoada! Querido, então a palavra pra você hoje é, hein? Siga em frente! Não olha as coisas que atrás ficam, mas prossega! Vai em frente! Porque lá na frente, meu querido, Jesus está esperando por ti! E aí, vamos agora ali, daqui a pouquinho chegamos ali na roça, né? Cuidado aqui, porque passa carro direto, né? Vamos chegar até na rocinha ali... É, pequeno vídeo aqui pra vocês, demonstrando, né? Local bonito aqui, uma entrada bacana, né? Fica ligadinho aí, Jesus! Pra quem não me conhece, eu sou Renato Moreira, R.M. Agora vem um sol bacana aqui, um sol lindo, nesse domingo! Vamos lá, galerinha! Daqui a pouquinho, né, chega na rocinha! Vamos lá, galerinha! Muitos anos quando eu passava aqui, nossa! Muitos anos, muito tempo! Já tem ano, porque minha avó já morou ali embaixo, já, né? Eu digo que nós... Que eu fui ali no... Na casa do meu avô ali, Os cachorros do voldomiro... Vira aqui! Os cachorros do voldomiro quase que me... Que me pegam aquela vez! Um bota de uma vez que me pegam aí... Tu tá com de gravar eu aí? Que? Tu tá com de gravar eu aí? Vamos lá, vou lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Você quer aquela coisa, né? É! É... Cabeça de cobre? Basta de cobre! Música Galerinha voou Terminando esse vídeo por aqui Se você gostou Compartilhe Inscreva no canal Eu sou o Renato Moreira RM Acabou galerinha Um abraço Um beijo Tchau Espera aí Vou tentar chegar bem perto Também não Tem que gastar as um Eeeh coruja Vai embora não Saca de tu Cadê tu Brutus Na toca Aqui não tem não Oh Está ali em pé de café Ai 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 É Eeeh Ande ela Vai embora Então Nós tentou Nós tentou Nós tentou Nós tentou capturar Uma coruja Para gravar Mas Não deu certo Não é que ela voou Chegou Tentou chegar bem perto Mas ela voou Safada Safada Corujinha Mas é isso ai Vamos continuar ai Nossa jornada Em busca Da natureza ai Da natureza ai Ah salve galera Eu sou Renato Moreira RM Eu estou aqui Olha só Pé de machirica Lindo 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 Olha só galera Que pé de machirica Bonita É machirica Ou mexirica Dá para saber É machirica Ou mexirica Olha só sei Que está bonito Está grau Do pé Graudinho Lindo 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 Mas é rica Enchi 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 Está bonita Ali o pé De machirica Não Tirei Que machirinha Bonita Que machirinha Que machirinha Que machirinha Que você está fazendo Enchi Nossa Que bonita Mostra para nós ver Bonita Muda de acerola Raizinha Muito bonito Young one Acerola Young one Acerola É isso aí mesmo É isso aí mesmo Que ele falou Young one Young three Young three Acerola Young three Acerola Isso aí Né vaquinha Até vaquinha Que gachinha Vaquinha Tira O que é isso aí Tira 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 é titio é galinha é vacina não 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 x2 tá bom vai de tal vai de tal vai de tal vai de tal Obrigado.